Boa noite, meu amigo Sérgio Teixeira, Silvia Regina, Jussara, Cássio, Ronildo, Adriana, Helena, Anjo Blue, tem som, tem vídeo na sala, tá tudo certo, dá um feedbackzinho para mim, por favor. A gente dá um retornozinho para mim para eu saber se tem som, se está tudo bem. Obrigado, gente. Daqui seis minutinhos a gente inicia, tá? Obrigado. 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 Boa noite, Lourdes. Obrigado. 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 Meus queridos, vamos iniciar, tá? Oito horas, sejamos pontuais, tomando as providências aqui, iniciando o codec de transmissão, codec ok, ok, iniciando o programa de gravação de áudio, gravação de áudio ok, tudo certo. Boa noite a todos, vamos iniciar. Convido a todos para fechar os nossos olhos por alguns instantes, louvando, agradecendo a Deus, primeiramente, pelo dom da vida, pela vida do espírito imortal, viajor, que tem um passado já bastante repleto de experiências e tem também a imortalidade pela frente. Vamos agradecer a Jesus por tutelar todo o nosso planeta, pela bondade, pela misericórdia dele. E nos ofertar tantas coisas boas, mesmo não sendo compreendido e mesmo sendo tão desprezado a dois mil anos atrás. Vamos agradecer também a um espírito que nem sempre nós nos lembramos de citar nos nossos agradecimentos. Vamos agradecer a Allan Kardec, a esse espírito tão bondoso, tão lúcido, tão preparado para a tarefa, que se dignou de sair dos círculos mais altos do planeta e vir ao plano físico, passar por uma série de situações desagradáveis, é um espírito puro que já não precisa mais espiar erros do passado, mas veio enfrentar as dificuldades, enfrentar o sarcasmo, enfrentar o desprezo, as dificuldades para nos ofertar o consolador que Jesus prometeu. Vamos agradecer também os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, aqueles que nos orientam nesses estudos, nesses estudos. Vamos agradecer ao coordenador de toda a equipe estudando o Espiritismo. Vamos agradecer esses espíritos amigos que têm tutelado todos os estudos, desde o Dajane, que é o primeiro da semana, no domingo, até os dois estudos que acontecem no sábado, a semana toda eles estão conosco, nos ajudando, nos instruindo, nos inspirando, nos conduzindo. Então, o amparo espiritual não falta, desde que o trabalhador queira fazer um trabalho sério, e também não falta para aqueles que venham a essas salas, venham a esses encontros de estudo, buscar de forma sincera, de forma honesta o conhecimento que, primeiramente, nos renova, faz de nós pessoas melhores, espíritos mais maduros, e também nos prepara para novos trabalhos e novas atividades. Enfim, certamente, temos muito mais a agradecer do que a pedir. E é com a prece que o Senhor nos deixou, que nós rogamos a permissão para iniciar o encontro de hoje. Pai nosso, que estás nos céus e em toda parte, santificado Senhor, seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, de que nos amemos uns aos outros, assim na terra, como ela já é feita nos planos mais altos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que formos perdoando aqueles que se fizerem nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo o mal que ainda há em nós, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus queridos, eu queria agradecer, iniciar o nosso bate-papo, agradecendo a oportunidade que o Beto está nos dando, não foi possível estar presente, e agradecer por ele se lembrar de mim, a cada vez que algum fato desse acontece, seja um fato previsto, por exemplo, uma palestra que ele precisa fazer, como compromisso já foi assumido, ele nos contata, seja um imprevisto também, que infelizmente imprevistos acontecem, e o Beto sempre se lembra de mim, e eu agradeço muito a ele, aos espíritas que tutelam todo o trabalho dele, por se lembrarem da gente nessas oportunidades. Eu queria agradecer a vocês também, que estão na sala conosco, nós estamos em 15 na sala nesse instante, temos 11 no YouTube, e certamente tem bastante gente nos acompanhando pela rádio, nós não saberíamos dizer quantos, porque só o Zé Aparecido tem acesso a essa informação, mas certamente alguns irmãos preferem nos acompanhar por lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de servir, e de dar continuidade a esse trabalho tão bacana, que o Beto vem fazendo, de preparação para estudo do Apocalipse. Porque o Movimento Espírita de Minas Gerais, principalmente o pessoal que estudou com o Honório Abreu, o Haroldo, e inúmeros outros estudiosos, aí que a gente tem a oportunidade de, se não acompanhar, pelo menos pinçar alguma coisinha para dar uma olhada, eles têm uma característica muito interessante, uma característica que eu gosto muito. Todo texto que eles vão analisar, eles começam olhando a luz da codificação. Alguém deve estar pensando assim, mas André, nós espíritas temos que olhar tudo a luz da codificação. Sim, mas nem todo mundo faz isso. Às vezes, nós chegamos a ver análises de textos, por exemplo, de textos bíblicos, no Movimento Espírita, e análises, análises tão, aqui não vai crítica, tá gente, é só uma análise de situação, por favor, não encarem isso como julgamento, mas às vezes análises tão mal feitas, que acabam por desmentir os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, a gente estuda Kardec, estuda Kardec, estuda Kardec, mas na hora de analisar um texto bíblico, desmente a comunicabilidade, desmente a imortalidade, desmente a pluralidade dos mundos habitados, desmente a reencarnação, a bondade de Deus. Se você olhar o próprio Apocalipse, que o Beto está fundamentando o seu estudo, à luz do texto, né, lendo ao pé da letra, nós vamos cair em contradição, porque o texto dá a impressão que só vai ter coisa ruim, como se Deus não nos amasse, como se o planeta não tivesse um governador, e o planejamento não estivesse detalhadamente desenhado por esse governador, que é um espírito de uma sublimidade, que nós não temos condições de analisar. Então, esse movimento espírita de Minas Gerais, principalmente esse pessoal formado doutrinariamente por um cara que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas um estudioso fantástico chamado Honório Abreu, eles têm uma característica que me agrada muito, eles sempre iniciam qualquer estudo de qualquer texto à luz da codificação, à luz das obras básicas. Vamos estudar Mateus 22, parábola tal. Eles primeiro olham se Kardec fez algum comentário ou se há algum fundamento para esse texto. Se há algum fundamento para esse texto no Pentateuco, na codificação espírita. Vocês viram que eu falei de imprevisto agora há pouco com relação ao Beto? De repente, meu pai me abre a porta do meu quarto para perguntar quando está o Corinthians. São os imprevistos da vida, a gente nos perdoa, por favor. Então, o Beto está fundamentando muito bem esse início, vamos dizer assim, de estudo do Apocalipse, fundamentando a teoria da pré-ciência, da predição, sempre olhando a luz da codificação. E Kardec nos deixou o material extremamente vasto, extremamente rico, para que nós fundamentemos esse estudo, por exemplo, da pré-ciência, da pré-cognição, do conhecimento do futuro antes que os fatos ocorram. Então, o Beto está de parabéns por fundamentar tão bem o seu estudo. Ele me pediu para iniciar o início do capítulo 17. Iniciar o início é brincadeira, né, gente? Redundância. Ei, professor! Para iniciarmos o capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, desculpa, do livro A Gênese, que chama-se Predições no Evangelho, onde Kardec vai analisar a luz da sua sabedoria, a luz da sua lógica, a luz da sua sublimidade, várias predições, vários fatos onde Jesus, em determinado ponto no tempo, faz revelações sobre o futuro, sobre a possibilidade de revelar fatos que aconteceriam à frente e, como eu disse para vocês, são fatos que norteiam e que fundamentam a pré-ciência e, portanto, a revelação que aconteceu ao vidente de Pátimos e relatada no livro Apocalipse. Então, o capítulo 17 chama-se Predições no Evangelho, buscando o efeito, desculpa, buscando o sinônimo do termo, Predição quer dizer é ato ou efeito de predizer, prognóstico, vaticínio, porque, quando o dicionário usa o termo prognóstico, nós temos que entender o que isso significa. Vamos colocar no contexto da medicina, tá? Muitos atletas, por exemplo, quando tem uma lesão e precisam parar de treinar, se ele vai parar de treinar, provavelmente, ou ele vai ter que parar de competir, ou ele vai ter que entrar nas competições com um ritmo muito menor de esforço e a chance de ser campeão e a chance de ser vitorioso diminui muito, isso traz problemas a ele, pra ele, pro atleta, com relação aos seus patrocinadores. Então, ele vai ao médico perguntando o que ele tem, isso é um diagnóstico. mas muito mais do que saber o diagnóstico, o atleta gosta, o atleta precisa do prognóstico, que foi o termo que o dicionário usou aqui. O prognóstico significa o seguinte, já que eu estou com esse problema, quanto tempo eu vou ficar limitado? Quanto tempo vai demorar pra que eu volte a treinar forte pra poder voltar a competir? Então, eu acho que esse exemplo nos ensina bem, nos ilustra bem o que é o prognóstico, o que é segundo o dicionário, o ato ou efeito de predizer, que é sinônimo de predição, prognóstico, vaticínio. Predizer, não precisaria nem dizer, é dizer com antecedência. Predição vem de, por algum motivo, uma pessoa conhecer um fato antes do que ele aconteça. Isso é mais comum do que a gente pensa, viu? Porque muitas vezes, todos nós aqui passamos por fatos parecidos com isso. A gente, em desdobramento, recebe uma revelação, uma notícia, a espiritualidade já vai nos preparando para que nós possamos enfrentar o fato, enfrentar o problema quando ele vier a surgir e quando o problema acontece, a gente tem uma nítida sensação de já saber o que ia acontecer. Isso acontece com todos nós, eu tenho certeza. O problema é que o nosso mundo mental é tão desorganizado que nós não paramos para entender esses fatos e essas revelações. Um dos motivos pelos quais a espiritualidade pode nos revelar um fato que vai acontecer daí uns dias, daí umas semanas, daí uns meses, nada mais é do que para que nós já vamos nos preparando para enfrentar determinada situação. E aí, nós podemos estar pensando também na bondade da espiritualidade nos fazendo essas revelações. toda vez em que a gente dorme fisicamente, sai do corpo, recebe uma revelação em desdobramento, volta para o corpo e acorda no outro dia angustiado, eu vejo muita gente que tem mania de falar nossa, o que será que eu fiz essa noite? Por que será que eu estou angustiado? Será que eu fiz coisa errada? É o que a gente menos tem que pensar. Acordou angustiado, vai fazer as suas preces, peça a Deus que te oriente nesse movimento de entender o que aconteceu durante a noite, se eu fiz alguma coisa errada, se eu estava em desequilíbrio, procurei coisas que não deviam ou se simplesmente eu recebi uma revelação. Essa angústia nada mais é do que a preocupação com relação ao fato que vai adivir na minha vida, que vai acontecer na minha vida. Então, ao invés de ficar tentando entender o que que fez, tentando lembrar o que que sonhou, não sonhou, o que que está registrado pelo espírito e por não estar registrado no cérebro físico a gente não lembra, acordou angustiado, acordou com medo, vai fazer as suas preces, vai melhorar a sua sintonia para que você possa transcorrer um dia de forma tranquila. Então, predição tem esse sinônimo, tem esse significado. E o primeiro sinônimo que nós citamos também fala em vaticínio. Emmanuel, quando foi perguntado, na verdade, perguntaram ao Chico, né? Chico Xavier, quando foi perguntado sobre as profecias de Nostradamus, ele fala que Emmanuel está nos recomendando estudar com atenção, com bastante critério, as revelações feitas através do profeta dos vaticínios. Vaticínio quer dizer predição, quer dizer revelação de futuro, quer dizer profecia, profecia no sentido de revelação de futuro, porque nós não podemos nos esquecer e é aí que vem a pujança da revelação espírita. Nós não podemos nos esquecer jamais que no capítulo 21 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar sobre os falsos cristos e os falsos profetas, ele diz que hoje, toda vez que a gente ouve a palavra profecia, a gente associa com revelação de futuro, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia não está relacionada apenas a revelação de futuro. O profeta nada mais é do que um médium, portanto, quando ele estava mediunizado, na linguagem bíblica ele estava profetizando. Então, não associemos apenas revelação de futuro com profecia. A profecia pode ser muitas outras coisas no contexto bíblico, porque se o profeta é um médium, nem todo médium tem a capacidade de, ou o dom de presciência. Muitos médiums são apenas psicofônicos, outros são apenas psicógrafos, outros são apenas videntes, ele pode até ter mais de uma faculdade mediúnica dentro do seu cabedal mediúnico, mas não quer dizer que ele tem a capacidade de revelar futuro. E como nós dissemos lá atrás, que muitas vezes algum fato nos é revelado no sentido de que nós comecemos a nos preparar para lidar com a situação, todos nós estamos recebendo revelações, vamos dizer assim, todos nós estamos recebendo notícias com relação àquilo que pode acontecer para que a gente já esteja preparado e trabalhando também com a hipótese de que muitas revelações podem ser feitas para que nós alteremos o nosso caminho e a profecia não se cumpra. Seria então uma advertência. Então, temos que trabalhar com essa fundamentação extraordinária que a doutrina espírita nos traz e que os nossos amigos estudiosos de Belo Horizonte, de Minas Gerais como um todo, creio eu que aprendendo com Honório Abreu e a sua equipe, eles fazem muito bem sempre analisar e realizando essa análise sempre fundamentados na codificação, sempre fundamentados nas obras de Kardec. Vamos entrar no texto. Primeiro item dentro do capítulo 17, capítulo, repito, chamado Predições no Evangelho, ninguém é profeta na sua terra. Kardec vai contar um trecho do texto de Mateus, se você preferir, do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 54 a 58, quando Mateus escreve e tendo vindo a sua terra natal, Jesus, a partir do momento em que começa a sua missão, todos nós sabemos que ele passa a residir em Cafarnaum. mas por motivos de pregação, é óbvio que ele não ficou limitado a Cafarnaum, ele se dirigia a várias cidades, nós vamos ter no Evangelho notícias da passagem dele por Magdala, por Betsaida, por Dalmanuta, por várias regiões, Jesus se deslocava por toda aquela região e não nos esqueçamos, gente, porque isso é um belo de um puxão de orelha para nós, se deslocava a pé, não nos esqueçamos que essa é uma informação importante, de Cafarnaum a Jerusalém, porque todos eles iam três vezes ao ano, no mínimo, a Jerusalém para as três principais celebrações religiosas do povo hebreu, Páscoa, Pentecostes e Festa das Tendas ou dos Tabernáculos, e eles iam a pé e a distância de Jerusalém a Cafarnaum gira em torno de cento e cinquenta, cento e sessenta quilômetros, tudo isso era feito a pé e Jesus andava curando, ensinando e não perdia uma oportunidade de converter uma situação em um ensinamento, então Jesus andava cento e cinquenta, cento e sessenta quilômetros a pé, os historiadores fazendo um levantamento aproximado sobre a vida e as viagens de Paulo de Tarso trabalham com a hipótese de Paulo ter caminhado a pé também em torno de vinte mil quilômetros, então a gente precisa começar a pensar nisso e trazer essas lições para a nossa vida, Paulo andou vinte mil quilômetros a pé, às vezes eu tenho que andar quarenta de carro e eu tenho preguiça, vamos trazer essas revelações para a nossa vida, Jesus saía de Cafarnaum e andava cento e sessenta, cento e cinquenta quilômetros a pé ensinando, pregando, curando e ia fazer o seu trabalho também em Jerusalém, já entrava lá, todo mundo já olhava com desconfiança, e é lógico que a fama dele correu, o Sinédrio se doeu, os sumos sacerdotes se doeram, o Império Romano se doeu, começou a olhar já de forma estranha, mais um que se diz Messias, mais um que se diz profeta, está colocando a gente em risco, está nos ameaçando, ele fazia tudo isso a pé, cento e cinquenta a cento e sessenta quilômetros, às vezes nós temos que andar vinte até na casa espírita, no caso das cidades maiores, mas vou colocar no contexto da minha cidade, gente pequena, dezesseis mil habitantes, ir para a casa espírita de carro é luxo, mesmo assim a gente ainda vai de carro e tem dia que tem preguiça, então olha os exemplos que nos foram deixados, Paulo de Tarso andou vinte mil quilômetros a pé, às vezes nós temos que andar cinquenta, quarenta de carro para fazer uma palestra ali em Bebedouro, ali em Catanduva, terra do nosso amigo Zé Antônio, aqui em Barretos, e nós temos preguiça, então vamos repensar aí alguns conceitos, olha os, olha as deixas, vamos dizer assim, olha os ganchos que o texto vai nos deixando para que nós reflitamos não só no sentido bíblico, não só no sentido das profecias, das revelações de futuro, das predições, já fundamentando como nós dissemos o estudo do Apocalipse, mas também as dicas que podem nos ser úteis no sentido da nossa reforma íntima, esses espíritos andavam a pé, Jesus sabia onde tinha alguém que precisava de ajuda, ele ia pregando e ensinando até chegar naquela pessoa e ir lá fazer o seu trabalho, e nós às vezes de carro temos preguiça de andar bem menos do que eles andavam a pé, então precisa ser repensado essa consulta, essa conduta, vamos lá, e tendo vindo para sua terra natal, ele os instruía nas sinagogas, olha lá, nas sinagogas, quer dizer, cada cidade tinha a sua sinagoga, como se fosse uma casa de oração menorzinha, na sublimidade de Kardec, ele vai nos dizer na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nas notícias históricas, que templo só tinha um, que é o de Jerusalém, o templo de Salomão, as cidades menores tinham sinagogas, olha como que tudo se encaixa, olha como que a codificação nos dá um suporte extraordinário para trabalhar os textos bíblicos, vamos lá, ele os instruía nas sinagogas, então tudo me leva a crer que em cada cidade que ele passava, ele ia à sinagoga e pedia a palavra, de sorte que, tomados de espanto, diziam, de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres, aqui tem um comentário que precisa ser feito, a Bíblia trabalha com o conceito ou com o termo milagres, nós espíritas acreditamos que o milagre seria uma derrogação da lei de Deus e se a lei de Deus precisou ser derrogada em algum ponto, significa que essa lei esqueceu alguma coisa, portanto a lei não seria perfeita como o próprio Deus é perfeito no sentido da perfeição absoluta, por isso que nós espíritas não trabalhamos com o conceito de milagre, trabalhamos com o conceito de fenômeno e se ainda não há explicação é porque nós não estamos maduros para isso não há milagres há fenômenos ah, mas André Jesus curou curou por causa da fé que um espírito crístico tem a moral que um espírito crístico tem e o conhecimento das leis naturais que um espírito crístico tem a ponto de entender de que forma poderia ser feita a cura e principalmente se a pessoa que foi curada já está apta para receber essas bênçãos porque nós vamos nos lembrar que muitos dos que foram buscar a cura próximos a Jesus não encontraram a cura ainda não há mérito ainda não há amadurecimento espiritual se nós quisermos usar uma linguagem mais fácil o problema que causou aquela doença a nível de princípio de causa e efeito ainda não estava sanado usar uma linguagem que eu não gosto mas mais simples ainda o karma ainda não estava resgatado por isso que nós vamos ver eu gosto muito desse livro chama Dias Gloriosos de Joana de Ângeles pelas mãos de Divaldo Franco ela vai trabalhar com um conceito extraordinário por isso que nós vamos ver pessoas passando por transplantes e o órgão que ela recebe é rejeitado rejeição de órgão significa que o karma ou o problema a nível de causa e efeito às vezes até a nível reencarnatório ainda não foi solucionado se o karma não foi solucionado a pessoa não consegue se adaptar ao novo órgão o perispírito não se adapta àquele novo tecido que vai ser ligado ao perispírito através do corpo físico se o karma não estiver resgatado o órgão vai ser rejeitado isso está no livro Dias Gloriosos de Joana de Ângeles é extraordinário isso então bendita doutrina espírita que nos ajuda a entender isso bendita doutrina espírita que nos ajuda a compreender isso com tamanha precisão e com tamanho leque de informações corretas porque eu preciso fazer esse tipo de colocação gente eu peço que vocês me perdoem eu saí do assunto para falar sobre isso mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com o que nós estamos lendo hoje nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos estudando hoje porque existem livros que estão desmentindo Kardec descaradamente o movimento espírita está aplaudindo esses livros por não conhecer a codificação a gente está lendo qualquer coisa achando bonito justamente por não conhecer a codificação porque tenho batido muito em cima disso no estudo de sábado a gente vamos trazer aqui porque tem alguns amigos que não talvez não acompanham o estudo de sábado tá se nós quisermos separar o joio do trigo em termos de bibliografia espírita nós vamos ter que estudar muito mais a codificação o que nos dá condições de separar o joio do trigo gente é o conhecimento da codificação então sigamos o exemplo desses amigos de Minas Gerais desses amigos de Belo Horizonte que sempre iniciam todo e qualquer estudo pautados na codificação vamos fazer um estudo das bem-aventuranças ok vamos ver o que a codificação nos traz Kardec comentou algumas bem-aventuranças no evangelho segundo o espiritismo sem problema tá lá algumas já foram comentar aproveitar eu não preciso reinventar a roda do comentário já tá lá mas voltando pro texto o texto bíblico trabalha com o conceito de milagres nós espíritas trabalhamos com o conceito de fenômeno nunca nos esqueçamos o milagre seria uma coisa anormal o milagre seria uma derrogação das leis de Deus e se a lei de Deus precisa ser derrogada em alguma situação é porque ela não é perfeita se a lei de Deus precisa ser derrogada é porque em algum ponto ela esqueceu de abranger uma situação e nós não podemos pensar numa lei de Deus imperfeita então existem fenômenos e não milagres o que é o fenômeno? é alguma coisa que acontece e é passível de explicação talvez nós não tenhamos explicação hoje mas um dia nós vamos entender como o próprio Jesus nos disse tem muita coisa a vos dizer mas vós não podeis suportar agora quer dizer que o tempo nos traria os conhecimentos necessários para que nós pudéssemos entender alguns fatos que há dois mil anos atrás a gente não entendia isso já está acontecendo muita coisa que aconteceu lá atrás há dois mil anos quando Jesus esteve aqui hoje já tem explicação hoje a explicação já está aí a ciência amadureceu a ciência evoluiu e uma das tarefas da doutrina espírita é associar-se à ciência por isso que Kardec escreve aquele texto extraordinário no evangelho segundo o espiritismo chamado aliança da ciência e da religião é aproximar conhecimento científico do conhecimento religioso tirando a religião daquela visão mística de que tudo acontece porque é vontade de Deus não existem leis existem leis e o conhecimento dessas leis derruba vai derrubando cada vez mais o conceito do milagre ok? vamos em frente diziam aquelas pessoas de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres não é esse o filho do carpinteiro? sua mãe não é Maria e seus irmãos Tiago José Simão e Judas olha os nomes dos irmãos de Jesus evidentemente irmãos do primeiro casamento de José e suas irmãs não se acham todas entre nós e assim faziam dele objeto de escândalo mas Jesus lhes disse um profeta só não é honrado em sua própria terra e em sua casa porque nós sabemos que a própria família de Jesus não fez com exceção dos pais evidentemente a própria família de Jesus não fez o juízo correto da envergadura espiritual desse espírito e diz assim o texto para encerrar a passagem bíblica e não fez lá muitos milagres devido a sua incredulidade agora nós vamos entender porque que algumas pessoas que procuraram Jesus buscando cura não encontraram enquanto que a mulher que tinha um fluido 12 anos se aproximou do Jesus e encontrou a cura tem que Jesus porque eu mereço eu sou um aspirador de energia Jesus tinha energia de sobra evidentemente tinha não tem né e ela como já tinha o mérito ela já tinha tirado todas as lições da sua doença do seu problema físico não precisou que Jesus agisse tanto que Jesus fala quem me tocou Simão Pedro fala pra ele fala assim senhor tem uma multidão aqui de cumprimentos você quer saber quem te tocou e Jesus diz não Simão alguém me tocou porque eu senti que saiu de uma virtude então Jesus aparentemente né nós estamos lendo o texto ao pé da letra isso é meio arriscado mas aparentemente Jesus nem sabia quem eu tinha tocado porque quando a pessoa tem um mérito ela aspira as bênçãos ela aspira a cura enquanto que infelizmente a maioria de nós não faz nada por merecer vai na casa espírita toma 30 40 50 250 mil passes sai de lá do mesmo jeito dizendo que a casa espírita é fraca que o passista é fraco então vamos repensar vamos repensar o conceito Jesus não agiu Jesus estava de costas até onde eu entendi da passagem pelo menos ela toca na túnica da barra e encontra a cura é bom a gente repensar alguns conceitos aí vamos entrar então no comentário de Kardec até agora nós lemos o trecho bíblico repito Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 agora nós vamos ler o comentário de Kardec no item 2 Kardec diz assim Jesus enunciou ali uma verdade transformada em provérbio quer dizer um ensinamento que ele tornou proverbial que ele tornou até um ditado popular provérbio é isso é um ditado às vezes pode tomar contornos de poesia Jesus fazia muito isso segundo os estudiosos acadêmicos porque o evangelho e toda a bíblia é estudada gente há muitos anos em universidades com professores com mestrado e doutorado existem profissionais na Europa estudando por exemplo o livro de Isaías no antigo testamento há mais de 40 anos a gente precisa aproveitar o material que esse povo produz é estudo acadêmico é estudo sério produzido dentro de universidades a gente não pode sair no axômetro aí dando bicudo não mas vamos voltar aqui para o texto Jesus enunciou ali uma verdade transformada em ditado transformada em provérbio que é de todos os tempos e a qual se poderia dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta enquanto viver então Jesus nos diz quem é profeta na própria terra ou um profeta só não é honrado em sua terra em sua casa transformando isso na linguagem mais simples possível santo de casa não faz milagre muitas vezes nós fazemos um trabalho digno no sentido de orientação no sentido de estudo de divulgação de doutrina espírita e muitas vezes mesmo com todo esse cabedal de experiência e de conhecimento a gente ajuda meio mundo mas não consegue ajudar a casa espírita que a gente frequenta porque todo mundo é bom menos a gente espero que ninguém aqui se identifique com isso um profeta só não é honrado em sua terra em sua casa é uma maneira bíblica né crística evidentemente com a vestimenta entre aspas do judaísmo mas é uma maneira de dizer santo de casa não faz milagre só que Kardec está extrapolando Jesus diz que o profeta não tem honra na sua terra Kardec está dizendo ninguém é profeta enquanto viver porque muitas vezes só vamos dar valor para uma pessoa depois que ela vai embora nós só vamos dar valor para uma pessoa depois que ela morre ou se quisermos usar linguagem espírita a gente só valoriza as pessoas depois que a gente as perde muitas vezes a perda no sentido físico absoluto que é a morte física ou a desencarnação muitas vezes a gente só vai dar valor para uma pessoa depois que a gente já não tiver mais como nossa o fulano era muito gente boa enquanto ele estava aqui eu não dei valor para ele agora eu sinto falta isso é da imaturidade do espírito que vive na psicosfera da terra encarnado ou desencarnado muitas vezes nós precisamos perder para dar valor Kardec chega a falar sobre isso no evangelho segundo o espiritismo mas às vezes eu preciso estar nas trevas para dar valor para a luz aliás nós estamos tão habituados com luz elétrica vamos só para explicar colocar num contexto bem simples nós estamos tão habituados com luz elétrica bater a mão no interruptor e a luz está aí o ar-condicionado está aí o ventilador está aí principalmente nesse calor interior de São Paulo são 8 e 36 está 30 graus a gente está tão acostumado com luz elétrica que a gente só dá valor para ela no blackout a hora que você bate a mão no interruptor não acende a hora que você está derretendo de calor e o ar-condicionado não funciona ou o ventilador não funciona porque nós estamos sem energia a gente só dá valor para a eletricidade quando nós estamos no escuro muitas vezes a gente só dá valor para um pai para uma mãe quando a gente perde enquanto ele está do nosso lado enquanto eles estão do nosso lado a gente acha que eles só servem para encher só servem para dar papite furado ele não vive minha vida está querendo mandar em mim está achando que é meu dono ou minha dona e aí a gente vai dando cabeçada na vida vai dando cabeçada vai dando cabeçada e fala meu Deus meus pais estavam certos e hoje eu não tenho mais eles aqui comigo quantas vezes a gente vai dar valor para uma pessoa depois que a gente perde isso pode ser um sacerdote religioso pode ser um médium pode ser um dirigente de casa espírita pode ser um amigo olha o que Kardec está fazendo ele está ampliando o conceito do que Jesus tinha dito e a qual poderia se dar mais extensão dizendo que ninguém é profeta enquanto viver porque enquanto a pessoa está viva entre aspas vamos usar a linguagem espírita enquanto a pessoa está encarnada existe uma competitividade existe um ciúmes e às vezes até uma inveja que nos impede de perceber o quanto a pessoa é inteligente o quanto a pessoa é sublime o quanto que ela está o que ela está falando está correto a gente não absorve o que a pessoa tem por uma questão de imaturidade espiritual quem é esse cara para me ensinar alguma coisa por uma questão de orgulho aí o cara desencarna aí já não tem mais competitividade em tese em tese ele não me ameaça mais aí eu começo a olhar o que ele fala e falo meu Deus ele tinha razão era um cara maduro espiritualmente era um cara inteligente enquanto ele estava do meu lado eu não valorizei então olha extraordinário olha a sublimidade do que Kardec está fazendo para a gente analisando essa passagem do evangelho ninguém é profeta em sua terra vamos em frente na linguagem usual essa máxima se aplica ao crédito que alguém goza no caso falta de crédito entre aqueles em cujo meio vive da confiança ou melhor dizendo da falta de confiança que inspira pela superioridade do saber e da inteligência às vezes nós somos tão orgulhosos que basta chegar alguém que sabe mais do que a gente ou que sabe mais ou menos a mesma coisa às vezes nem sabe mais mas a gente se sente ameaçado porque o saber muitas vezes faz com que a gente cresça o saber muitas vezes faz com que a gente fique se achando basta alguém chegar falando no mesmo tom que a gente que a gente já se sente ameaçado opa vou perder o trono o sabe tudo aqui sou eu chegou alguém que sabe também agora nós vamos dividir o trono e a pessoa muitas vezes se sente ameaçada se sofre exceções são raras olha o que Kardec está dizendo muito raramente existe uma exceção a essa regra em geral aquela pessoa que tem uma superioridade quer ajudar que quer estimular o amadurecimento de pessoas de uma comunidade de um bairro de uma cidade enfim alguém que tem uma tarefa um pouco mais abrangente que didaticamente nós podemos dizer que já não é mais uma tarefa é uma missão em geral ele encontra uma resistência em geral ele encontra uma resistência às vezes ela é ferrenha acontecem exceções diz Kardec aqui se sofre exceções são raras muito raramente a pessoa a pessoa chega é bem recebido ou bem recebida tanto faz e tem condições de realizar o seu trabalho em geral ele encontra resistência mesmo dentro de casa espírita às vezes a pessoa chega vem de uma outra casa espírita traz um cabedal de conhecimento traz um cabedal de experiências e nós vamos perceber que em geral como o grupo é necessitado em geral ele é bem aceito mas sempre tem alguém que torce o nariz por exemplo tem uma casa espírita aqui na minha região e é uma casa que eu amo de coração é uma das primeiras que eu comecei a fazer palestra isso em 2007 faz mais de oito anos já deve estar para completar oito anos da primeira vez em que eu estive lá e eles têm uma reunião mediúnica mas eles não têm estudo da mediunidade parece um negócio absurdo mas é assim que funciona a gente tem que respeitar a maneira da casa funcionar eles não têm estudo mediúnico e eu me propus a iniciar o estudo mediúnico com eles então eu me propus a ir lá uma vez por semana num dia marcado vamos reunir a galera vamos começar a estudar depois que vocês pegarem o jeito vocês seguem sozinhos uma grande maioria vamos dizer assim dos trabalhadores dessa casa acolheram bem opa graças a Deus vamos estudar vamos buscar esse cabedal teórico vamos entender o que Kardec espera de nós o que Kardec deixou sobre mediunidade enfim teve uma galera que até gostou mas teve gente que torceu o nariz porque por incrível que pareça nós vamos encontrar no movimento espírita irmãos nossos que trabalham mediunicamente já há bastante tempo trabalham por exemplo há 10, 15, 20 anos em reunião mediúnica e se formaram mediunicamente sem a base teórica então ele já sabe dar a comunicação seja ela psicofônica seja ela psicográfica enfim ele já sabe ela já sabe dar a comunicação ela já sabe dar a passividade quando você propõe que o grupo vai estudar que inicie um estudo profundo pautado em obras sérias muitas vezes a pessoa fala assim mas eu já sei psicografar mas eu já sei dar a passividade porque que eu tenho que estudar então ele acha que estando mediunicamente bem entre aspas tá entre aspas estando mediunicamente bem já entendendo o fenômeno já conseguindo produzir fenômenos mediúnicos ele acha que ele não precisa estudar como a Rosângela Felício minha amiga Xanri que faz bastante tempo que eu não vejo né Xanri seja bem-vinda obrigado por estar entre nós é o espiritismo a moda da casa como diz Alberto Almeida Alacarte não Alacardec convidar esse povo para estudar a gente é comprar uma briga terra zoave no final das contas o que aconteceu nessa casa espírita nosso projeto de implantação do estudo mediúnico não foi em frente parece que a resistência venceu eu continuo a disposição deles não é longe dá uns 40 quilômetros daqui de Severino mas parece que a resistência venceu continuo a disposição é só me ligar a gente marca uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias enfim a gente começa um estudo da mediunidade a hora que eles pegarem o embalo pegarem o rumo certinho eu me retiro e eles seguem sem mim era só para dar uma força mesmo acabou não dando certo fiquei triste mas é assim que funciona a gente tem que respeitar a forma da casa enxergar e respeitar o ritmo de cada um também vamos lá se sofre exceções são raras e em todo caso elas não são jamais absolutas acabamos de falar eu encontrei uma exceção à regra uma maioria dessa casa espírita concordou com a nossa ajuda com a nossa participação e principalmente concordou com um novo ciclo que era o início de estudos mediúnicos pautados em obras sérias eu ia fazer uma preparação aí de uns três meses pegar um livro mais simples para tentar nivelar o grupo depois entraria de cabeça no livro dos médiuns então eu encontrei uma exceção mas como Kardec diz aqui com extrema sabedoria não é uma exceção absoluta a maioria gostou da ideia mas aqueles que não gostaram parece que tiveram mais poder vamos dizer assim tiveram mais abrangência do que aqueles que gostaram e o projeto não foi em frente então Kardec fala com extrema sabedoria se sofre exceções são raras e em todo caso não são jamais absolutas o princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana lembra que nós falamos lá atrás isso é coisa de espírito imaturo subentenda-se nós linguagem de corintiano é nós isso é coisa nossa porque a gente se sente ameaçado quando na verdade a gente tinha que se sentir amparado se você é um estudioso e chega um outro estudioso o que que Jesus está dizendo use unam as forças aproveita a tua vontade estudar aproveita a vontade do outro e amplia aumenta potencialize o que a casa tem mas é da imaturidade do espírito só eu estudo eu estou reinando chegou um outro estudioso ele me ameaça eu me sinto ameaçado na verdade o cara nem me ameaça a gente se sente ameaçados então olha que interessante o princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode-se explicar assim o hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que faz com que muitas vezes as pessoas se recusem a reconhecer uma superioridade moral naquele que foi companheiro ou comensal que saiu do mesmo meio e de que se viram as primeiras fraquezas então muitas vezes quando uma pessoa se destaca a outra que conhece essa pessoa há bastante tempo ela vai se apegar naquilo que ele sabe que o outro não faz corretamente embora em Jesus isso não acontecesse ninguém tinha nada que apontar na conduta de Jesus então Jesus é a exceção a regra mas na maioria de nós muitas vezes as pessoas vão se apegar quando a gente começa a se destacar ou quando alguém começa a se destacar nós nos apegamos aquilo que ela faz de errado mas esse caboclo ia pra balada comigo até esses dias esse caboclo amanhecia na rua bêbado esse sujeito vivia bebendo aí agora o que é virou santo gente quantas vezes nós dissemos isso quantas vezes nós fizemos ou até fazemos isso basta que alguém ameace basta que alguém surja aí querendo aparecer mais do que a gente a gente se sente ameaçado olha que pergunta extraordinária do meu amigo Sérgio Teixeira lá do Rio Grande do Sul estou colocando na tela pra galera ele está comentando aquele fato aquela situação sobre a casa espírita a quem nós nos propusemos ajudar mas não foi possível ele diz assim desculpe a minha ignorância André porque o mentor da casa não se comunicou favorável a esse fato que tu narrou minha resposta é bastante simples Sérgio não tenho a menor ideia lembra do que a Rosângela falou lá atrás do espiritismo a moda da casa nós precisaríamos entender precisaríamos saber se o mentor da casa se manifesta naquela casa por quem ele se manifesta agora é só você imaginar comigo Sérgio já pensou se o mentor da casa se manifesta justamente por aqueles que não concordavam com o estudo você acha que o médium vai transmitir o recado correto tudo isso tem que ser analisado de forma fria de forma cautelosa e de forma isenta às vezes um mentor da casa eles entregaram a casa a bezerra de Menezes então é lógico que tem espíritos muito elevados tomando conta da casa mas aqueles que estão mais próximos são aqueles que trazem o recado às vezes o espírito poderia querer se manifestar e até dar um parecer favorável mas às vezes esse mentor ou esse subordinado dos mentores que são os espíritos mais próximos da gente mais evoluídos mas não chegam aos pés de bezerra e Menezes são os intermediários às vezes esse espírito tentaria se manifestar e dar um recado justamente por um dos médiums que não concordou com o estudo e aí naturalmente vai haver um bloqueio não vai transmitir ao pé da letra Kardec fala sobre isso no livro dos médiums pode o médium interferir na comunicação se a ideia é contrária dele sim se o espírito quer falar sim e eu quero falar não muitas vezes eu falo meu não mas não falo sim dele porque o médium é um intérprete e muitas vezes ele contamina a manifestação chama-se animismo existe o animismo normal que é o interpretar que o médium é um intérprete isso está textualmente no livro dos médiums mas existe o animismo prejudicial que é quando o espírito fala uma coisa mas eu transmito outra fique bem claro isso então todas essas hipóteses Sérgio tem que ser analisadas mas o que dá para dizer tranquilamente é o seguinte se eles estivessem maduros para estudar para entrar de cabeça num estudo mediúnico eu te garanto que a espiritualidade tinha dado um jeito de dar certo mas nem que fosse para esses que não concordam serem afastados por algum motivo melindrar sair alguma coisa e acontecer para dar certo se não deu é porque não era para ser é só nos lembrarmos que Jesus diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai permita sem que o pai dê consentimento e que até os nossos fios de cabelo estão contados então estejamos tranquilos quando eles amadurecerem para isso eu continuo à disposição para ajudá-los ok? vamos lá? então Kardec está nos trazendo aqui que o convívio muitas vezes nos impede de perceber o quanto uma pessoa é madura espiritualmente até porque nós temos uma leve tendência a nos apegarmos nas situações erradas a nos apegarmos naquilo que a pessoa faz de errado e às vezes ela tem muitas virtudes e poucas falhas morais poucos defeitos pelo menos que eu consigo enxergar mas nesses casos como eu estou me sentindo ameaçado eu me apego muito mais ao que a pessoa não tem do que o que ela tem então esse convívio nos atrapalha e aí alguém se destaca uma pessoa inteligente vamos esquecer um pouquinho doutrina espírita vamos pegar uma pessoa que conviveu comigo aqui em Severino a vida inteira de repente deu tudo certo para ele ele se formou fez uma faculdade bacana está ganhando dinheiro voltou a estudar está fazendo mestrado enfim um cara bacana quantas vezes nós nos apegamos e falamos assim rapaz mas acabou que eu vivia bêbado não tem muito comprida Deus me livre guarde não se tiver que contratar um profissional eu não contrato ele quantas vezes nós fazemos isso gente a gente precisa entender isso no fundo a gente está é com ciúmes no fundo a gente está com inveja e aqui eu vou me apegar num vídeo que rola que corre muito pelo whatsapp onde Divaldo Franco fala sobre a maturidade emocional dizendo-nos que maturidade emocional é a gente começar a enxergar o que a gente tem de errado ele fala assim no vídeo é muito mais maduro emocionalmente por consequência espiritualmente a gente aprender a olhar para nós mesmos e falar não infelizmente eu estou com inveja do fulano ele fez por merecer e eu não fiz mas eu estou com inveja dele é muito mais maduro espiritualmente diz Divaldo Franco não é o André não o André está só parafraseando o que o Divaldo disse que é muito mais maduro eu olhar para mim mesmo e falar não infelizmente eu estou com raiva não devia mas estou porque o pior que a gente pode fazer agora é achar que não tem raiva é achar que não tem inveja é achar que não tem culpa temos sim ah mas o cristão não pode ter não pode ter mas ainda tem não vai ter quando amadurecer espiritualmente amadurecer espiritualmente significa encontrar o que há de errado em nós encontra o que tem de errado trabalha para corrigir o que a gente acha que não tem fica se escondendo de repente isso explode porque vai acumulando vai acumulando então vamos olhar para dentro de nós e vamos ver se a gente não está com inveja do fulano que estudou passou 5 anos na faculdade e agora está rachando de ganhar dinheiro e a gente está aqui parado de braço cruzado olhando para ele e com inveja não se eu tiver que contratar um advogado não vai ser o fulano não pelo amor de Deus ele bebia que nem um condenado ele fazia isso ele fazia aquilo inveja ciúmes Kardec vai falar isso textualmente agora o orgulho sofre pelo ascendente que obrigado a suportar nós temos uma tendência a não querer que ninguém apareça mais do que a gente que ninguém ganhe mais do que a gente ninguém seja mais bonito que a gente ninguém tem um computador mais moderno que o nosso ninguém tem um carro melhor que o nosso então esse estudo vai servir também não só como base porque o Beto vem como nós dissemos alicerçando o estudo do do apocalipse em cima de Kardec mas vai servir também para que nós olhemos para nós e identifiquemos se a gente não está fazendo isso se a gente não está com inveja se a gente não está com ciúmes do que as pessoas estão conquistando não existe milagre lembra que nós falamos se alguém está se destacando por exemplo no movimento espírita é porque merece se alguém está fazendo um montão de palestras se alguém está viajando fazendo seminário fazendo isso fazendo aquilo significa que ele está bem pautado doutrinariamente e um número imenso de pessoas gosta da maneira dessa pessoa transmitir gosta da didática gosta enfim não tem milagre se alguém estiver aparecendo e não tiver mérito gente já já cai como Jesus diz que toda árvore que o pai plantou seria arrancada e jogada no fogo desculpa seria arrancada pela raiz então nós precisamos trabalhar em nós mesmos essa tendência a tendência da inveja que a gente acha que não tem mas se procurar direitinho tem a tendência é a culpa muitos casos de depressão são culpa culpa de vidas passadas vem empurrando com a barriga empurrando com a barriga empurrando com a barriga uma hora acumula a gente não pode ficar empurrando eternamente uma hora a gente tem que enfrentar o problema aí Kardec diz assim quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta contra o ciúme e a inveja acabamos de falar Kardec foi textual qualquer pessoa que se destaque vai arrumar confusão com o ciumento e com o invejoso então vamos pegar o outro lado agora até agora nós estamos olhando para nós mesmos e tentando descobrir se nós não estamos sendo ciumentos se nós não estamos sendo invejosos agora vamos olhar pelo outro lado é bom a gente estar preparado para isso se você faz um trabalho se você dirige um grupo de estudos uma reunião mediúnica se você faz palestras se você faz estudos nós temos nós temos a sala aqui algumas pessoas que participam de quase todos os estudos nós temos estudos todas as noites e temos o evangelho na rede todas as manhãs e tem participações aqui tem gente na sala amigas nossas na sala que fazem esse trabalho de evangelho na rede toda manhã se você está realizando um trabalho e começa a se destacar prepare-se para lidar com esse tipo de pressão prepare-se para lidar com inveja prepare-se para lidar com crítica descabida crítica sem motivo prepare-se porque eu te garanto a hora que você acender luz o pau vai quebrar para o teu lado André você está querendo que eu fique desanimado não estou querendo que você esteja preparado como nós estamos nos preparando também porque diz o ditado muito popular diga-se de passagem simbólico mas muito correto que a mangueira que mais leva pedrada é aquela que mais dá fruto se você começar a apanhar põe na tua cabeça o estudo está indo bem se eu estou apanhando é porque a coisa está correndo certo claro que tem exceções tem gente que recebe crítica mas porque não está bem pautado doutrinariamente mas em geral quem toma pancada é porque está fazendo um trabalho bem feito e está lidando com gente invigilante e eu apostaria que muitas dessas pessoas que nos criticam se você oferecer uma oportunidade e falar a partir de agora o meu horário é seu todo sábado de manhã às nove e meia você vai fazer o estudo da mediunidade a pessoa não aceita é crítica por prazer mesmo então estejamos preparados para isso é bom a gente estar bem preparado para isso porque a gente vai tomar pedrada de todo lado a gente vai lidar com ciumentos invejosos o tempo todo e você pode fazer um estudo por exemplo como o nosso hoje previsto para terminar às nove e meia então uma hora e meia de estudo você pode fazer um estudo de uma hora e meia você vai falar uma hora e vinte e cinco com precisão doutrinária absoluta se você escorregar por cinco minutos em cima de um comentário vão se apegar nesse cinco vão se apegar nesse cinco você falou uma hora e vinte e cinco com perfeição se você escorregar e às vezes nem é falha doutrinária às vezes é apenas um ponto de discordância não quer dizer que você errou quer dizer que a pessoa discorda agora o fato de eu discordar de você não quer dizer que você esteja errado são opiniões divergentes não quer dizer que tenha erro mas já é motivo para o cara descer o pau então nesse instante nós estamos nos apegando a um fato contrário nós estamos nos apegando a o ponto de vista contrário estejamos preparados para receber os ataques porque as trevas estão armando contra nós não é para desanimar ninguém pelo amor de Deus não é isso é para a gente estar preparado se eu estou pautado em Kardec se eu não estou viajando nos comentários e se as pessoas estão se sentindo amparadas pelo meu estudo então eu não tenho que esquentar a cabeça com crítica de dois ou três não segue em frente segue em frente vamos trabalhando gente vamos lá eu não estou nem na metade do texto e o tempo está indo embora aqueles que se sentem incapazes de atingir a sua altura esforçam-se por rebaixá-lo por meio da difamação e da maledicência e da calúnia gente acabamos de falar olha a sintonia que a gente encontra com a equipe que nos ajuda acabamos de falar olha o amparo espiritual que a gente tem quando a gente se propõe a fazer um trabalho aqueles que se sentem incapazes de atingir a sua altura esforçam-se por rebaixá-lo então a pessoa não consegue crescer mas ela pega quem cresceu e quer puxar para baixo por meio da difamação da maledicência e da calúnia gritam tanto mais forte quanto se vê em menores então quanto mais distante ele está da pessoa que se destaca mais ele tem que intensificar o trabalho para puxar a outra para baixo acreditando se engrandecer e eclipsá-lo pelo ruído que fazem na verdade nós estamos mostrando quem nós somos toda vez que alguém cresce e eu fico com inveja dele trabalho para derrubá-lo mostrando quem eu sou pensemos nisso tal tem sido e será a história da humanidade enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não houverem alargado seu horizonte moral é só você pensar ninguém cresce por milagre se a pessoa cresceu sem merecimento gente ali na frente ela cai sozinha quando Jesus diz que nenhuma árvore que o pai plantou vai à frente que toda árvore que o pai não plantou será arrancada ele está dizendo deixa se não tem fundamento na lei de Deus deixa que o fulano cai sozinho ninguém aqui tem que desmentir ninguém quando eu entendi isso eu parei de bater de frente com alguns livros que desmentem Kardec na minha humilde maneira de ver e que eu andava criticando eu falei não deixa que eles caem sozinhos se eles estiverem certo está tudo certo se eles estiverem errados eles vão encontrar em si mesmo a condenação nós não temos que bater de frente com ninguém deixa porque se eu sintonizar com o erro e começar a bater de frente eu caio mas a pessoa continua cometendo os erros lembre-se lembremos-nos amar é o teu próximo como a ti mesmo quem se ama não entra em polêmica não precisa provar nada para ninguém é outro ponto que nós precisamos discutir se eu me encontrei e se eu encontrei as minhas respostas na doutrina espírita eu não preciso empurrar a doutrina espírita na garganta de ninguém eu tento na medida das minhas forças ser o exemplo fazer as coisas corretamente as pessoas vão encontrando no pouquinho que eu posso ofertar estímulo para serem espíritas e para procurarem a doutrina aonde eles encontraram essa imagem boa boa, razoável enfim cada um dentro das suas possibilidades nós não temos que empurrar a doutrina espírita na garganta de ninguém sejamos o exemplo sejamos um espelho lúcido aqui eu estou me lembrando de Emmanuel no pensamento e vida a mente é o espelho da vida em toda parte sejamos um espelho límpido lúcido e que reflete os ensinamentos espíritas tenhamos sempre uma fé robusta e raciocinada e tendo essa fé robusta e raciocinada qualquer fase de expiação de testemunho de fé qualquer fase difícil não nos derruba e as pessoas vão perceber meu Deus fulano está passando para uma fase complicadíssima mas ele continua firme ele continua sorrindo ele continua ajudando as pessoas esse tal de espiritismo deve ser bom acho que eu vou lá a maior divulgação que nós podemos ofertar do último espírita gente é aprender e ofertar exemplos porque a palavra ensina mas o exemplo arrasta vamos lá diz Kardec também também esse preconceito é bom a gente se apegar nesse nesse só um minutinho gente eu pus o celular no silencioso mas está tocando aqui você pode dizer até perdão eu vou até desligar aqui ele está no silencioso isso nunca aconteceu mas perdão vamos lá então que nós nos apeguemos na tentativa de entender o texto a esse termo também esse preconceito é próprio dos espíritos estreitos e vulgares que tudo medem por sua própria personalidade olha que interessante enquanto nós estamos aprendendo a fazer de Jesus a nossa medida esses espíritos tem como medida do certo ou do errado eles mesmos deixaram de girar ao redor de Jesus para girar ao redor de si mesmo gente não vai dar certo quando eu deixo de ter Jesus como meu sol planeta girando ao redor do sol lembremos-nos dessa imagem quando eu deixo de girar ao redor de Jesus e passo a girar ao redor de mim mesmo sendo imperfeito isso não vai dar certo é isso que Kardec está tentando nos dizer e ele prossegue por outro lado toda a gente em geral faz dos homens apenas conhecidos por seu espírito um ideal que cresce com o afastamento dos tempos e dos lugares eles são como que despojados da humanidade parece que não devem falar nem sentir como o mundo olha que sensacional isso aqui vou até marcar onde nós paramos outra forma da gente trabalhar contra as pessoas que se destacam é achar que essas pessoas elas não podem ser entre aspas normais e olha a sabedoria de Kardec é isso que me impressiona é isso que me apaixona pela doutrina espírita quando Kardec vai falar sobre o evangelho comecinho do evangelho segundo o espiritismo introdução ele fala assim podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em cinco partes uma delas é os atos comuns da vida de Jesus porque a gente acha que Jesus não ia ao banheiro que Jesus não comia que Jesus não tomava água que não dormia o corpo precisa descansar mesmo animado por um espírito daquele nível que não é puro é um espírito crístico está muito acima dos espíritos puros mesmo animado por um espírito desse nível com uma vibração tão sublimada ele precisa comer o corpo de Jesus era matéria biológica igual o nosso qualquer coisa fora disso porque tem gente que defende baseado em determinados livros que Jesus não tinha corpo físico isso é especulação ninguém tem condições de afirmar isso e se era matéria biológica igual a mim igual a sua embora animado por uma vibração sublimada precisava pelo menos de um mínimo de alimento de um mínimo de água de descanso precisava dormir o que ele está dizendo gente não precisa molhar parar de olhar para as pessoas que se destacam por exemplo olhar para um palestrante espírita que todo mundo gosta e achar que ele é um ser sublimado não meu filho se não enxugar no meio dos dedos tem frieira se não passar desodorante azeda desculpa os exemplos aí para a gente descontrair gente mas são pessoas normais vão ter momentos de desânimo podem até ter momentos de depressão vai ter momento de cansaço que ele vai querer parar vai ficar isso vou chutar vai uma semana dez dias duas semanas às vezes um mês sem fazer palestra para ele poder parar ele vai ter que parar para descansar ele vai ter que parar para estudar para repensar conceitos para escrever novas palestras ele tem que se cuidar ele tem que tomar banho tem que escovar dente então não temos que pensar nisso a gente encontra muito isso não, mas você com todo esse conhecimento que você tem você está triste você está desanimado tem hora que dá vontade de falar nossa tua frase me ajudou muito obrigado parabéns tem hora que a gente precisa simplesmente de alguém que nos ouça mas o que a gente mais encontra é gente para dar parpite eu passei por uma fase muito complicada há uns dois anos atrás e sabe o que eu encontrei do movimento espírita lição de moral lições de doutrina espírita lei de sintonia não, você está traindo esse tipo de espírito eu sei mas eu não estou conseguindo reagir causa e efeito foi você que plantou eu sei mas eu preciso de alguma coisa que me faça reagir esse conhecimento eu tenho até agora não está mudando muita coisa não é desmentir a doutrina espírita mas eu precisava de uma reflexão profunda que me fizesse sair do lugar agora essa de é a lei de sintonia você que está traindo lei de causa e efeito foi você que plantou isso aí só me jogou mais para baixo a gente precisa pensar nisso gente quando a gente se propuser a ajudar alguém que a gente não seja agressivo para jogar a pessoa mais para baixo ainda tomar muito cuidado com o que a gente fala a gente não sabe como é que está a receptividade da pessoa pensa nisso porque a gente vive enxergando por exemplo um Divaldo Franco um Haroldo Dutra ou mesmo a nossa galera aqui Beto Zé Antônio Arnaldo Rosângela Jane Vinícius Vitor Antenori Edegar enfim certamente eu vou deixar nome para trás aí eu peço que vocês me perdoem a gente vive enxergando essas pessoas como gente que não tem problema ou como espíritos muito sublimados e que enfrentam os problemas com facilidade não você vai tirar isso daí de letra nós somos humanos bastante humanos diga-se de passagem bastante humanos diga-se de passagem Kardec que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade quer dizer o fulano faz palestra ele não pode errar não nós estudamos a gente faz palestra a gente conduz um estudo esse não é porque nós sejamos espíritos sublimados eu tenho pra mim que nós somos os mais necessitados pra mim isso serve com extrema justeza porque que eu estudo tanto porque eu sou mais necessitado quem precisa desse conhecimento pra se renovar sou eu pouquinho que eu consigo eu passo pros outros que sua linguagem e seus pensamentos devem estar constantemente no diapasão da sublimidade sem cuidar que o espírito não poderia estar constantemente em estado de tensão e num perpétuo estado de super excitação no contato diário da vida privada se vê demasiado o homem material que nada se distingue do vulgar materialmente eu sou igual a vocês e lembremos-nos que os espíritos mais maduros com exceção de jesus claro mas os espíritos mais maduros da psicosfera desse planeta ainda correm risco de encarnar quando desculpa ainda correm risco de errar quando encarnados isso está na revista espírita o único ser isento de queda durante a encarnação é o cristo mesmo os espíritos puros quando encarnados ainda podem falhar revista espírita de 1862 mês de fevereiro comunicação de São Luís e eu não devia dar tanto detalhe devia deixar vocês ler o livro todo a revista toda agora já falei não tem mais jeito o homem corporal que impressiona os sentidos apaga sempre apaga quase o homem espiritual que apenas impressiona o espírito de longe apenas se percebem os brilhos do gênio de perto vê-se o repouso do espírito ou seja quando você acompanha a vida de um expositor você vai ver que ele é comum que ele tem momentos em que ele precisa de privacidade e parece que quanto mais a gente precisa de privacidade mais as pessoas precisam da gente e aí você não consegue se desvencilhar então quando eu vejo quando eu ouço falar que um expositor espírita perdeu a paciência eu sempre falo gente não critica vai com calma eu não estou no nível dele mas eu sei como é que funciona isso tem dia que eu acordo de manhã gente vou olhar meu e-mail tem 10 12 e-mails para responder de gente com problema mediúnico precisando de uma orientação e às vezes eu demoro 3, 4 dias para responder por causa da correria trabalho casa espírita jornada de palestras eu posso demorar para responder e já teve gente que por causa de 3 dias me mandou outro e-mail acabando comigo sinto muito eu ofereço o melhor que eu posso já aconteceu então a gente tem que estar atento nós somos humanos eu tenho rotina eu tenho que levantar de manhã fazer a minha atividade física ir para o trabalho eu tenho 8 horas de trabalho todo dia tem dia que você está cansado a hora que você senta fala vou responder o e-mail você senta aqui começa a pingar de sono nós somos humanos pelo amor de Deus nós vamos em frente depois da morte em comparação a comparação não existe mais o homem espiritual permanece só e parece ser tanto maior quanto se afasta a recordação do homem corporal ou seja quando aquele que se destacava desencarna diminui a competitividade porque aquele que continua encarnado já não se sente mais ameaçado por isso que nós vamos ver que a gente dá valor para as pessoas depois que elas vão embora depois que elas morrem depois que elas se afastam eis porque os homens que marcaram sua passagem por obras de valor real são mais apreciados depois da sua morte do que enquanto vivem porque enquanto ele está encarnado enquanto ele está vivo fisicamente ele encontra mais oposição do que ajuda depois que ele vai embora e que as pessoas deixam de se sentir ameaçadas aí elas vão olhar para a vida da pessoa e falar meu Deus e coisa extraordinária enquanto ele estava aqui eu não percebi eu não dei valor isso acontece nas nossas famílias isso acontece na nossa vida são julgados com mais imparcialidade porque os invejosos e os ciumentos desaparecem e os antagonismos pessoais não existem mais lógico o ciumento e o invejoso já não tem motivo para se sentir ameaçado o cara está morto desencarnado evidentemente mas vamos usar a linguagem pessoal a linguagem popular o cara está morto ele não se sente mais ameaçado aí é que a ideia toma volume porque aqueles que se sentiam ameaçados já não se sentem mais aí eles começam a analisar a ideia começam a analisar a obra do cara com mais isenção aí eles percebem aí amadurece a posteridade é um juiz desinteressado olha que sensacional isso a posteridade o tempo é um juiz desinteressado que aprecia a obra do espírito aceita sem entusiasmo cego se ela for boa rejeita sem ódio se formar feita a abstração da individualidade que a produziu então o tempo não está preocupado se eu moro numa cidade grande numa cidade pequena se eu sou bonito se eu não sou bonito se eu tenho o olho claro se eu não tenho o olho claro o tempo está preocupado é com a obra que ficou com aquilo que ficou registrado por isso que faz dois mil anos que Jesus esteve aqui o evangelho dele graças a Deus está na crescente muita gente está amadurecendo e percebendo que sem evangelho nós não somos nada por mais inteligente por melhor que seja a formação acadêmica sem evangelho nós não somos nada sem Deus e o evangelho nada mais é do que a lei de Deus colocada no contexto da vida de Jesus sem Deus nós não somos nada nós precisamos do evangelho o evangelho é segundo Jesus no diálogo com a mulher samaritana a água que a gente vai beber uma vez só e nunca mais vai ter sede a comida que a gente vai comer uma vez só e nunca mais vai ter fome é bom a gente entender o símbolo do diálogo de Jesus com ela né Jesus pouco podia escapar as consequências desse princípio então Jesus infelizmente também esteve submetido a essa lei ninguém é profeta não há profeta sem honra a não ser na própria terra santo de casa não faz milagre inerente a natureza humana por viver num ambiente pouco esclarecido e entre homens devotados inteiramente a vida material Jesus não veio trazer quase nada para a vida material Jesus veio trazer para a vida espiritual o caminho da purificação eu sou o caminho a verdade e a vida texto de João ninguém vai ao pai se não por meu intermédio seus compatriotas viam nele apenas o filho do carpinteiro o irmão dos homens tão ignorantes quanto eles e se perguntavam que é que podia tornar o superior a si próprios e dar-lhes o direito de censurá-los quem é esse cara que é filho do carpinteiro filho de Maria irmão de não sei quem de não sei quem de não sei quem para falar desse jeito comigo quem ele pensa que é também vendo que sua palavra tinha menos crédito entre os seus que o desprezavam foi pregar entre aqueles que o escutavam por meio no meio onde encontrava simpatia esse foi pregar entre aqueles que o escutavam está escrito no texto do evangelho aqui em Mateus 13 no versículo 58 e não fez lá muitos milagres devido a sua incredulidade não encontrou um ambiente propício para produzir os fenômenos pode-se julgar de que sentimentos seus conhecidos estavam animados em relação a ele claro não entendendo a pregação Jesus era mais um louco Jesus era mais um perturbado e é bom a gente pensar nisso viu gente porque a gente fala assim ah Jerusalém não entendeu a pregação de Jesus um dos fatores que nos fazem entender isso é você pensar o seguinte quantos perturbados chegavam todos os dias em Jerusalém dizendo eu sou o Messias como todo dia chegavam Messias entre aspas lá na cabeça de alguns Jesus era o que? mais um não tiveram a sensibilidade de prestar atenção no que Jesus dizia só olharam o movimento mais um mais um vamos lá pode-se julgar que os sentimentos de que sentimentos seus conhecidos estavam animados em relação a ele pelo fato de que seus próprios irmãos acompanhados de sua mãe vieram a uma assembleia onde ele se encontrava para se apoderarem dele dizendo que ele havia perdido o espírito isso está em Marcos capítulo 3 versículos 20 e 21 e de 31 a 35 e citado por Kardec em um evangelho segundo o espiritismo capítulo 14 aquele comentário extraordinário de Kardec dizendo que o que Jesus disse lá quem é minha mãe quem são meus irmãos em verdade vos digo que aquele que faz a vontade do pai esse é minha mãe meus irmãos e Jesus não estava desmerecendo a família física ele estava assim exaltando a família por laços espirituais e para encerrar assim por outro lado os sacerdotes e os fariseus acusavam Jesus de agir pelo demônio ou seja um representante do mal porque contrariava os interesses do outro era taxado de loucura pelos seus próprios parentes olha lá o profeta que não tem honra não ter na própria terra quer dizer entre os seus ele não tinha crédito não é assim que hoje se costuma fazer com relação aos espíritas e estes devem se queixar de não serem tratados por seus concidadãos melhor tratados desculpa por seus concidadãos do que o foi Jesus quantas vezes nós encontramos resistência dentro da nossa casa o que você quer com o espiritismo meu filho isso é bobagem isso é negócio de conversar com o espírito porque as pessoas só veem na doutrina espírita a doutrina da comunicabilidade e a doutrina da reencarnação e nós sabemos ou deveríamos saber que a doutrina espírita é muito mais do que isso essa doutrina nunca se limitou a reencarnação e ao e a comunicabilidade e o pior muitos espíritas não veem nada mais na doutrina espírita do que comunicabilidade mediunidade e reencarnação nem nós espíritas não entendemos a essência renovadora da doutrina espírita nem nós espíritas não entendemos a amplitude disso aqui então quando eu vejo alguém criticar a doutrina espírita eu já não perco mais a paciência nem os espíritas entenderam o que dirá essa criatura nem nós espíritas não entendemos que doutrina é essa a gente só sabe ver mediunidade e reencarnação mediunidade e reencarnação mediunidade e reencarnação gente a doutrina espírita é muito mais do que isso a doutrina espírita é o maior incentivo que Jesus nos deu a renovação íntima onde é que eu vou encarnar não interessa se eu sou médium no sentido ostensivo ou não pouco importa o objetivo primário é o desenvolvimento de um espírito imortal aquilo que nada tinha de espantoso há dois mil anos num povo ignorante é mais estranho no século XIX que é quando a codificação foi escrita nas nações civilizadas Kardec está dizendo o seguinte nós já não deveríamos mais fazer isso nós já não deveríamos mais não aceitar as pessoas e nos sentirmos tão ameaçados nós já temos condições de evitar essa tendência mas não estamos evitando justamente por isso que eu falei alguns instantes nem nós espíritas entendemos a essência dessa doutrina a essência transformadora porque da mesma forma em que quando não existia doutrina espírita e nós frequentávamos determinadas religiões e só nos apegávamos a dogmas a cerimônias aos cultos hoje nós nos apegamos aos aspectos secundários da doutrina a parte principal que é a reforma íntima que é fazer de mim uma pessoa melhor um espírito melhor essa nós estamos ignorando gente obrigado Deus abençoe Beto onde quer que você esteja aí obrigado pela oportunidade irmão fica com Deus gente de coração obrigado pela presença obrigado pelo carinho obrigado pela oportunidade e vamos a nossa prece final agradecendo a Deus mais essa oportunidade que nos foi dada mais esse encontro mais essa benção mais essa luz mais essa oportunidade de ofertar o pouquinho que nós temos senhor refletindo sobre a nossa conduta à luz daquilo que Kardec nos deixou muito obrigado pela oportunidade de conversar pela oportunidade de ofertar e que esse estudo senhor seja aproveitoso para todos nós na tentativa de nos renovarmos como espíritos imortais sempre caminhando na direção da perfeição espiritual que a gente aprenda a colocar tudo isso em prática senhor nos renovando e nos melhorando sempre e que assim seja valeu gente obrigado fiquem com Deus até mais e aí e aí